Jornais como Árvore das Palavras, O Quadro em São Paulo, Biluga em São Caetano, olha o ABC aí. Nagoa em São Carlos, em Porto Alegre nasceu o Grupo Palmares, o primeiro do país a defender a substituição das comemorações oficiais do 13 de maio para 20 de novembro. No Rio de Janeiro, a juventude negra explode, do ponto de vista cultural, com o Movimento Sou, depois batizado de Black Rio, o mesmo aconteceu em São Paulo, o surgimento do IPCN e tantos outros grupos. Falando então do 20 de novembro, que a gente comemora hoje, feriado, a luta para ser feriado, a ideia não foi genuína aqui do ABC ou de São Paulo, ela começou, em 71, lá em Porto Alegre, pelo Grupo Palmares. A primeira comemoração do 20 de novembro foi então em 71, depois o MNU assimila essa luta e transforma, junto com outros grupos, no Movimento Nacional. A motivação do 20 de novembro e também das mobilizações contestatórias estimularam a criação de novas entidades e nós temos então um marco também importante na criação de novas entidades. Esse primeiro parágrafo aí, vou até ler porque ele é muito significativo. Registra-se ainda a iniciativa acadêmica e política de Lélia Gonzalez, no Rio de Janeiro, com o início do curso de Cultura Negra do Brasil, em 76, na Escola de Artes Visuais. Além do curso teórico, que visava analisar as instituições e os valores culturais negros, assim como sua presença na formação cultural brasileira, o espaço da escola também foi aberto para a expressão viva de artistas e intelectuais negros. Mais à frente, Lélia afirmou o seguinte, que o encontro na época, anos 70, a partir dessas iniciativas, entre ativistas do Rio de Janeiro e de São Paulo, foi o que deu origem à ideia de criação do MNU, do Movimento Negro Unificado, hoje espalhado pelo Brasil afora. A Lélia disse que várias vezes, nesse texto que eu faço menção, ela coloca que várias vezes, pessoas de São Paulo iam para o Rio e vice-versa, para trocar ideias de como seria uma entidade nacional criada nos anos 70. Surgindo, então, o MNU, que foi lançado em 78, e o primeiro manifesto do MNU, traz a seguinte fala, hoje estamos unidos numa luta de reconstrução da sociedade brasileira, apontando para uma nova ordem, onde haja participação real e justa do negro, uma vez que somos os mais oprimidos dos oprimidos, não só aqui, mas em todos os lugares que vivemos. E, nesse manifesto, que é de 78, o MNU, então, chama a população negra para sair às ruas e se organizar para garantir qualidade de vida. Daí aconteceram congressos, e o MNU continua, então, hoje presente, não mais uma única entidade nacional, mas com esses propósitos aí que surgiram. Depois vem Abdias do Nascimento, tem a palavra quilombagem aí, é uma palavra originária deste movimento que o Abdias traz nos anos 80. Ele lançou um jornal chamado O Quilombo e trouxe uma visão chamada quilombismo, que era um conceito científico que mostrava o processo histórico dos negros como sendo um processo revolucionário. Na época, a palavra revolução aparecia com muita força dentro desses textos coordenados pelo Abdias e envolvendo diversos grupos e ativistas da época. Um outro marco, então, vem aí a organização das mulheres negras. Já vamos recuperar, desde a época da escravidão, as mulheres negras foram, sem dúvida, baluartes da reação contra os senhores de engenho, embora também utilizadas sexualmente, estupradas, mas havia uma organização em que as mulheres, por dentro da Casa Grande, traziam algumas referências de luta dos quilombos. Por dentro da Casa Grande, como escravas, prestando serviços às famílias nobres. E aí, no processo de história, nós vamos ver que agora, nos anos 80, 90, há uma organização frequente das mulheres negras, com altos e baixos, mas muito importante, considerando a vinculação entre a reação, considerando a soma entre racismo e machismo, e também as questões de classe. Ocorreram até esse presente momento, a partir dessa reação histórica, três encontros nacionais de mulheres negras, em 88, 91 e 2001, e também articulação em âmbito internacional, combinando com criação de fóruns e coordenação nacional. E datas como 25 de julho, que são comemoradas como dia latino, americano e caribenho, envolvendo as mulheres negras como personagens, centrais, foram forjadas nesse processo de luta. O 25 de julho passou a existir a partir de 92, quando ocorreu o primeiro encontro latino-americano e caribenho das mulheres negras na República Dominicana. Essa data foi a data deste primeiro encontro. Por isso, o 25 de julho como uma referência de luta nos dias atuais. Falando da juventude, tem longos capítulos a serem desenvolvidos, falando do período contemporâneo, considerando a cultura, a dança e também a expressão política. Quando falamos de cultura, movimento hip-hop, movimento funk, e tantas manifestações que os jovens periféricos são protagonistas, é uma forma de reação política. E aqui eu trago a informação do primeiro em junho, o primeiro encontro nacional da juventude negra, que aconteceu em 2007, bem mais recente. Esse encontro tem uma importância, porque a partir daí surgem fóruns nacionais e campanhas nacionais, mas houve um salto qualitativo, depois da realização deste encontro, na construção das políticas públicas para a população negra. Logo depois de 2007, em junho, os jovens negros que foram protagonistas deste encontro foram para dentro da primeira Conferência Nacional de Juventude Negra, aliás, primeira Conferência Nacional de Juventude, e transformou a proposta mais votada dentro desta conferência sendo a referência às políticas voltadas à população negra. Se não fosse a inserção dos jovens negros na primeira Conferência Nacional de Juventude, certamente a questão racial passaria ao largo, não seria considerada. Meu tempo está acabando, mas, para finalizar essa parte, tem aí uma referência às principais entidades nacionais presentes no cenário hoje. A Coordenação Nacional de Entidades Negras, a CONEM, a União de Negros pela Igualdade ao Negro, os agentes pastorais negros, APNs, a Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, a Organização das Empregadas Domésticas, que são a maioria entre os empregados domésticos, mulheres negras, juventude negra, religiosos de matriz africana e assim por diante. Por fim, para terminar esse bloquinho, a convergência entre as diferentes formas de organização, e aqui eu abro um parênteses para reforçar que o movimento negro, desde sempre, teve relação com os espaços sindicais e partidários, não é de hoje. Porém, nas últimas décadas, houve uma estratégia de organização por dentro dos partidos e dos sindicatos, formando secretarias, comissões como esta, que promove esse curso, coordenadorias e etc. E, com isso, procurando quebrar o silêncio dos sindicatos e dos partidos em relação a essa história, porque a história do sindicalismo no Brasil começa a ser contada a partir do século XIX, a partir da chegada dos trabalhadores imigrantes que foram convidados a chegar nesse país, mesmo que pobres, mesmo que para o trabalho, mas foram convidados, diferente dos nossos ancestrais, que foram sequestrados e escravizados, e, por isso, não fazem parte da história oficial do sindicalismo. Há que ter uma revisão. Essa revisão já começou, mas ela precisa ser mais intensa. Gente, por último, tem aqui três páginas, que eu não vou falar todas, todas elas, falando do processo da chegada da estratégia no campo da educação, que fez com que esta lei, que é o mote desse curso, passasse a existir. Então, vou falar só três ideias a respeito disso. Nós vamos considerar o seguinte. A professora Petronilha, lá de São Carlos, e o professor Luiz Alberto Gonçalves, eles têm um texto na área de educação que retoma essa história do movimento negro, que eu acabei de pinçar algumas passagens para vocês, e dizem o seguinte, que nos anos 80, primeiro, eles fazem uma afirmação bastante contundente, que vale a pena nós refletirmos sobre ela. Eles dizem o seguinte, que a educação, do ponto de vista étnico e racial, ocupa ao longo da história o lugar da exclusão e do abandono. Se nós formos considerar o seguinte, antes e depois da abolição da escravidão, educação era para branco, e não era para qualquer branco também, era para branco rico. Os brancos pobres e os negros não tinham autorização oficial para inserção na educação na época, e a educação não era como é hoje. A educação era direito de poucos. Por isso, o lugar do abandono e da exclusão. A partir dos anos 80, com as mudanças, inclusive no campo da política pública, hoje a Constituição diz que educação é obrigatória a partir dos 6, 7 anos de idade, e as famílias ou os cuidadores de crianças que não colocam as crianças na escola podem receber sanção legal, embora não tenha escola para todo mundo. Só que não foi sempre assim, então, a partir dos anos 80, intensificam-se duas coisas, segundo esses dois autores. A partir da denúncia do racismo e da ideologia dominante por meio da crítica ao livro didático, currículo, formação de professores, etc., e pela substituição da denúncia pela ação concreta, a ação do movimento negro pró-educação para todos passa a ser mais contundente. E a Lei 10.639, ela passou praticamente... Ela foi apresentada como uma referência, um desdobramento da LDB, ela foi apresentada em 1999 por dois deputados do PT, Esther Grossi e Benhur Ferreira, dois deputados federais da época. E ela foi aprovada em 2003. Então, para ela se transformar um projeto-lei em 1999, é sinal que a luta já vinha de antes. E o presidente Lula, então, assimilou esta construção e transforma a lei 10.639, a questão educacional, história da África, em lei em 2003. Passando, então, por esse processo, ao que diz a professora Petronilha. O presidente Lula assimilou a importância da política do ensino da história da África e transformou a antiga luta em lei. Essa luta existe desde o momento que os negros escravizados reivindicavam aprender a ler, escrever e participar de maneira efetiva do desenvolvimento da sociedade como cidadãos livres. Nesse nosso tempo, as diretrizes curriculares foram construídas pela contribuição de várias pessoas vinculadas ao movimento negro, que atuavam em espaços do governo federal e parlamento, e também ressaltando o movimento social. É uma política de ação afirmativa, equidade e reconhecimento, pois, diante de uma sociedade desigual, temos que lutar por equidade e cuidade. O processo de implementação tem se dado em terreno adverso. Existem contras e com o poder da mídia, com o poder político, contestando, não só a lei, mas tudo que diz respeito à ação afirmativa na educação. Depois vem, no final desse texto, além da lei 10.639, aparece também a referência às cotas nas universidades públicas e ao ProUni, como sendo, além da 10.639, duas conquistas significativas e que mudam o cenário da educação brasileira. Somando a dificuldade de implementação da lei 10.639, a dificuldade dos prounistas e dos cotistas serem reconhecidos dentro das universidades como tão inteligentes e capazes como os que entram pelo vestibular tradicional antes das cotas. E somando a contestação a estas políticas, nós vamos chegar a uma dedução óbvia. Não interessa a visão conservadora e da elite brasileira que o sistema de educação seja democrático a ponto de incluir negros e pobres nesse sistema educacional que sempre foi considerado propriedade das elites. E justamente por isso é importante que nós possamos compreender essas questões da atualidade como conquista histórica e usar os instrumentos que nós temos em mãos para transformá-las em direito, como as audiências públicas, como a ação popular, como está sendo feito no campo da educação superior, que estão sendo coletadas um milhão de assinaturas para que a lei se faça valer e assim por diante. Então, entendo que esse curso não tem só um caráter informativo, ele tem um caráter organizativo. E a reflexão da ação política deve ser um produto desse curso para que os sindicatos, os metalúrgicos e tantas outras entidades possam atuar a serviço desses direitos que a população negra, junto com seus aliados brancos, e pessoas que compreendem a importância de um Brasil democrático ao longo da história. Eu entendo que é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada. 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 Obrigada.